Decore trazendo a natureza para dentro da sua casa, como na Pietra, galeria de pedras, aonde você encontra o universo de pedras e elas vêm em formatos diferentes, trazem um layout maravilhoso. Vamos bater um papo agora com Cássia. Cássia, as pedras trazem a natureza para dentro de casa? Traz esse conforto, né, Lelinha? Nesses últimos tempos a gente tem percebido o tanto que o ambiente influencia no nosso humor, na nossa qualidade de vida, no desenvolvimento cognitivo. De trazer esses elementos para dentro de casa e que faz toda a diferença na vida da gente, né? Com certeza. Eu sinto muito isso. Na verdade, todo elemento natural que se traz para dentro de casa muda o clima, muda o conceito, muda a energia. Se você não teve essa experiência ainda, tente fazer isso na sua casa. Independente se você está em obra ou não, a reforma é sempre possível e viável. Na hora que você coloca uma pedra, uma planta e você traz esses elementos naturais, muda toda a energia. Muda a energia que a gente consegue perceber até no nosso humor, né? O tanto que aumenta a produtividade, a criatividade. Vocês têm que sentir essa experiência na casa de vocês, gente. E agora a Cássia traz para a gente uma pedra maravilhosa e que traz, além da beleza, além do conceito da natureza, uma praticidade. Uma praticidade muito grande de fazer a instalação, né, Linha? Essa placa, ela já vem pronta para fazer o assentamento. Essa daqui é o World Rock Roma. A gente está com uma condição imperdível dela, gente. Vem conferir. Olha só, quer dizer, além de tudo, olha, quando fala a palavrinha condição imperdível, a gente já fica doido para saber o que é. Bom, vamos lá. Esta pedra, uma pedra natural maravilhosa, ela lembra um travertino. Lembra um travertino, porém, ela já está prontinha, né? Ela é uma placa artesanal, que a gente já fez todo o trabalho para vocês. Já assentou ela na placa, vocês só vão colocá-la na parede. Olha, isso realmente é um grande facilitador. As pedras naturais, quando não vem placa, ela é assentada uma a uma. Peça por peça. Nesse caso, olha isso, gente. Me ajuda aqui, que é pesada, Cássia. Aqui nesse caso, olha só, ela é instalada... Isso aqui é um cimentício? Isso é um cimento que já está revestida com a pedra. Quer dizer, a pessoa compra várias placas e assenta e o desenho da parede já fica pronto. O desenho da parede, exatamente. Não precisa de paginação, é só fazer uma amarração correta, certo? Para ter uma melhor fixação. E o resultado é maravilhoso. A gente nota que o assentamento, ele é todo muito bem paginado, como você mencionou, e traz toda essa coisa rústica da pedra. Traz a rusticidade, que já vai ter o acabamento impecável. Prontinho. Então, fica aí a dica para você. A placa Tetris Roma. Nesse mês de março, a gente tem uma condição imperdível nessa placa. Vem conferir. Vem tomar um café com a gente. Pietra Galeria de Pedras. A natureza dentro da sua casa. Vem!